Carabao Cup, é aqui que a gente começa esse vídeo aqui. Estamos na quartas de finais e vamos pegar o Bornemouth. Eu ficaria feliz em outro momento, porque atualmente o City tem jogado um futebol deplorável, horroroso, mas vamos ver se nesse vídeo as coisas mudam. O Haaland tá bem cansado e o Guardiola meio que escalou um time misto, com reservas e titulares. Já deixa o like e começamos com tudo agora. São as quartas de final da Carabao Cup, restam só oito times agora na Brinca. Boa bola aqui na ponta para o Caboret. Ele já tocou mal, Belen achou ali outro jogador. Bola com a gente de novo. Vamos virar esse jogo. Vamos City, precisamos jogar bola, rapaziada. O time tá jogando muito mal. Aí, boa bola, vamos ver o que ele vai fazer. Tocou no Caboret. Vem um Caboret, segurou demais. É o que eu falo para vocês, os laterais do UFC, quando eles vão para a linha de fundo, eles não funcionam. Se você não perde a bola, geralmente eles vão perder. Tá, eles seguram, seguram, seguram até perder a bola. Já tocando aqui no meio de novo. Buscando o meio. Vai Caboret, vamos ver se ele vai cruzar. Levou, faz o cruzamento no Lucas, bateu! Gol! O City vai na frente, mas não se engane, eu pedi para ele cruzar, tá? Eu pedi a bola, por isso que ele cruzou. E aí, a bola cai no pé do artilheiro, ali ficou fácil, né? Dominou, tira do goleiro, 1x0 para o City. Vem o Haaland, já tocou no Caboret, Caboret. Sendo bastante acionado, solta no Lucas. Marcação fechou aqui, 3 do nosso lado. Vamos voltar no Bellingham. O time vai procurando um espaço, vamos girar esse jogo lá do outro lado. Boa bola aqui para o Grealish. Vem o City, o que ele vai fazer? Volta no Grealish. Vai City, vai City! Grealish, segura, tocou. A bola vai chegar no Perrone, bateu na trave. Haaland, bateu! Gol! Será que a Zika está indo embora? O artilheiro Haaland faz o gol. E aí, se liga só, mano. Uma bola na trave, eu pensei que ia perder, tá? Mas ali ele soube fazer, vai. Ele dominou ali, ele meio que protegeu a bola. E aí, chuta firme para fazer o segundo do City. Ó, o Bornemalf vindo agora para cima. Caboreno conseguiu desarmar. Antony bateu! Escanteia para os caras. Jogadinha curta deles. Bornemalf vai tentando diminuir no final do primeiro tempo. De novo com Antony. Aí, Grealish ajudando aqui, mano. Ai, Ederson quase que entregou o ouro. Eu entreguei! Não! Vamos tomar, vamos tomar o gol. Vai, alguém, cara. Tira a bola, tira a bola. Estou tentando vir ajudar aqui um pouco. É complicado roubar a bola deles, velho. Olha o chute, boa. Isso, agora ajeitei bem. Pronto, primeiro tempo se foi. 2x0, Bornemalf até tentou uma pressão. Tem uma pressãozinha ali, mas não conseguiu fazer o gol. A gente chega roubando. O juiz vai... Ah, juiz. Eu fui na dividida firme, mas não foi falta não, pô. Já ia tocar para o Halland meter mais um. Boa bola, hein? A gente deu uma girada bonita. Vai passar o Caboret aqui, ó. Bola para ele. Lindo, passa o Caboret. Romina, vamos ver que ele vai... Não vou pedir a bola, ó. Não vou pedir. Agora ele tocou bem. Halland. Solta no Lucas. Vamos tentar de fora da área. Bateu bonito. Tá lá. Eu tava com saudade. De um golzinho de fora da área. Fazia tempo, mano. Fazia tempo. E aí o Caboret calou minha boca direitinho. Mas é isso que eu quero mesmo. Que ele faça a jogada sozinho, mano. Que a inteligência artificial do jogo funciona. E aí, ó. Finalizamos bem. O goleiro tava um pouco adiantado. Não conseguiu alcançar. 3x0 pro City. Muita marcação antes de giro é bem, hein? Pô, a bola lá vem Caboret de novo. Lá vem ele. O que ele vai fazer agora? Aí, deu de graça. Aí, goleiro corajoso. Conseguiram sair bem. Fui de moto. Carregou ali. Levou pro centro. Vai procurar o chute. Boa. O Ederson saiu bem até. O cara veio na marcação. Não deixou a gente correr. Acabei me atrapalhando. Mas deu certo ainda. Ó o Haaland. Vem buscar a bola. Já toca aqui atrás. Boa. Boa. A bola a gente se manda. Lá vai ele. Lá vai ele pra fazer mais um. Head trick do homem. Mostrando todos os seus poderes especiais. E agora, engraçado, né? O time reserva. Meio que reserva. Jogando melhor que o time todo titular, né? Vai entender. Tudo bem que é um time mais fraco, né? Mas, quando a gente joga contra times mais fracos. Pelo menos a gente tem jogado nos últimos vídeos. Com o time titular, a gente custa ganhar também. Ou perde. Boa bola. Esse cara tá jogando muito, tá? Por incrível que pareça. Só foi eu falar e ele errou dois passos. É melhor ficar quieto mesmo, tá? Doido. Ó, ó. Os caras vindo. Boa. Cuidado. Final de partida. O City vence por 4 a 0. Volta a ter uma vitória expressiva. E a última vitória expressiva, inclusive, foi na Carabao Cup também. E aí, levando a bola pra casa. Nota 10 e melhor da partida. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó, a gente fez três gols cravados, né? O Haaland fez um gol e deu uma assistência. Teve nota alta também, 9.2. Na fase 4, só pra você ter uma ideia, a gente meteu 5 a 1 no Derby Count. Aí eu pensei que as coisas iam melhorar lá na Premier League, mas me enganei completamente. Agora, nas quartas e final, a gente tem outra vitória expressiva. E o meu sonho é que o time melhore na Premier League. Temos aqui, ó, Natal, velho. Natalzinho. Vamos meter aqui um Diligente, tá? Diligente, alma do time. Festa beneficente de Natal, é isso. Tendo uma olhadinha aqui na personalidade. Cara, uma coisa que eu notei que depois da última atualização mudou foi o seguinte. Eu acho que a EA deu uma nerfada na Trivela. Porque eu tenho feito muitos lances de Trivela e, cara, não tá encaixando como tava antes da atualização. E faltas, né? Meio que sumiram as faltas. Notaram que a gente tem pouquíssimas oportunidades de faltas? Pois é, faltas na entrada da área ali, mano, quase não tá rolando mais. Então, não sei. Eu tô pensando, talvez, mudar. Não falta. Porque a bola parada aqui também tem a questão do escanteio que nos ajuda bastante. Mas até isso foi um pouco nerfado pelo que eu tô sentindo. Inclusive, eu tô pensando em tirar aqui o Veloz. Ele ajuda bastante quando a gente vai dar um pique. Tá adiantando a bola. O jogador erra menos. E tem um pique aí mais rápido, mais forte. Mas, como ultimamente o nosso time não tá tendo essas chances de contra-ataque, sabe? Quase não rola. Até acontece, mas, assim, muito raro. Eu tô pensando em botar aqui o passe guiado. Talvez nos ajude mais. Ou, então, até o passe direto, né? Tem mais precisões em bolas enfiadas. Vou botar esse e vamos fazer um teste pra ver. E, bom, pra fazer esse teste, a gente já vai ter um jogo contra o líder da Premier League. O famoso Arsenal. Isso mesmo. Os caras tão com 44 pontos. A gente, apesar de dar uma fase, já tá com 38, né? Tamo ali, ó. É porque eles deram uma, mano, deram uma adiantada boa. 44 pra 38 ali é uma boa diferença. Mas a gente pode começar a diminuir hoje. Com essa partida aqui, chave. O artilheiro da Premier League é Lucas e Haaland. Os dois têm 12 gols. Mas, olha ali. O Niketia do Arsenal tá ali com 11 gols na espreita. Então, ele é perigoso também. E na assistência, a gente vai liderando com 12 aí na frente do Olegar, que é do Arsenal também. Então, temos duelos aí de artilheiros, de assistentes e também do líder contra o vice-líder da Premier League. Promete ser um jogaço. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. Boa bola. É Manchester City e o Arsenal. A gente já tenta um passo aqui. O Timber fechou, hein? Não deixou fazer o passo. É um massa que perou. E, acima de tudo, muitos gols. O time consegue ficar com a bola. Vamos lá, vamos pra cima. Solta no Haaland. Haaland leva. Ele tentou o toque atrás. Quase voltou. Meu Deus do céu, que doideira. Chuta! Mano, que doideira é essa? Pressão do City, mas não conseguiu finalizar em gol. Boa bola. Escapamos bem aqui. Vamos virar esse jogo. Boa bola, hein? Bola chega no Foden. Vai, Foden. Acerta uma. Segura. Tô pra trás. Vai, City. Vai, City. Vamos pra cima. Vai o Foden. O que ele vai aprontar, mano? O que ele vai aprontar? Segura. A bola vai sair, Foden. Vem o escanteio, pelo menos. Escanteio. Vem o cruzamento. Mais atrás. Condé, golaço! Tá lá. Tá lá. O City sai na frente. Cruzamento na medida do Condé. E aí é entrosamento de Barcelona, né? Lucas pra Condé. Boa bola. Se manda ele. Se manda o camisa 10. Na velocidade. Ganhou. Traz. Bateu. Tira do Gorelo. Gorelo. Gorelo é ótimo. O Gorelo me ferrou agora. O goleirão pegou, pô. É mais um escanteio. O City tá bem, tá? Tá jogando muito Condé. Rapaz do céu. Cuidado. Mandou a bola pra ele. Vamos tentar um 3-0 só pra dar uma olhada. Agora foi lindo, tá? Agora foi lindo na trave! Rapaz do céu. Só foi o falar do Trivela que funcionou que nem uma bala agora. É, o líder não consegue jogar. O City vai jogando bem, rapaziada. Não é mentira. Você não tá vendo ilusão. O City tá jogando bem, mas é melhor eu parar de falar, né? Tem muito jogo pela frente. Condé jogando muita bola. A gente também. Já solta aqui na frente pro Elmas. Ele devolve. A gente ganha. Solta. Boa bola pro Elmas. Ele solta no meio. Depou. Ai, Depou. Era no Haaland. Hum, Martinelli entortou o Condé agora, tá? Aí o Condé recuperou, velho. Que partida faz o Condé? Vamos. O lateral dele está dando muito espaço pra gente. Boa. Escapou bem. Vai procurar o Haaland. Haaland, Haaland, Haaland! Assistência impressionante. A cabeçada linda do Haaland. Cara, é bizarro, né? A Trivela voltou a funcionar. Eu já não sei de mais nada desse jogo, mas olha que cabeçada do Haaland. Que lindo cruzamento. Boa bola, boa bola. Já soltei ali pro Condé. Se manda o senhor Condézinho. Tentou o toque pra gente, não deu. Aí ele se atrapalhou. Escapamos bem. Já solta o Haaland. Haaland devolve. Vem de novo o City. Vai jogando bem. Traz pro meio o Lucas. Vai soltar a bomba, Ransdale. Descanteio. Cruzamento fechado. Sacatira. Cruzamento lá atrás procurando o Condé. Tá lá. É mais um. Gol. Da vira do chocolate. As assistências voltaram. Tipo assim, magicamente. Será que... Pelo fato de ter botado passe guiado. Foi o que eu botei, né? Passe guiado. E ter deixado as paradas de bola parada. Tem outro passe pro GPS que eu deixei. Será que isso fez alguma diferença? Ou é coincidência, mano? Não faz sentido. Parece que voltou a funcionar tudo. Bizarro. Parece que tava nerfado antes. A gente já escapa de dois. Ali deixou os caras, mano, passando mal. A bola vem pra ele. A bomba na trave. Vai entrar quase. A gente merece um golzinho, mano. A gente merece um golzinho. Vamos lá que hoje é dia. Tem que aproveitar todos os lances. Tá funcionando tudo. Cruzamento. Foi bem, hein? Vamos lá. Ó o ralo. Pede lá atrás. Será que a bola chega nele? Foi nele. Ele briga. Tá no Rodrigo. A cabeçada. Ransdale. Olha a pressão do City. Ransdale sai jogando aqui. Que isso. Olha a boa bola ao Rodrigo. Rodrigo tocou atrás. Vem a marcação. A gente toca no ralo. Vem com o depo. Boa jogada do time. Tentou escapar aqui. O cara marcou bem. A gente gira. Leva pra linha de fundo. E fazer o cruzamento. Final de jogo. 3x0. Faltou só o nosso gol. Mas que vitória, rapaziada. O City volta a ter uma grande atuação contra um grande time. Muito importante. Espero que o time continue assim. E olhando aqui. Nota 10 novamente. O Condé também teve nota 10. De fato, ele jogou muito. O Condé jogou muita bola. Meteu dois gols. Bizarro, né? Não sei se é coincidência ou não. Mas vamos continuar assim então. Passe direto. Junto com passe de GPS. Foi isso que eu botei, né? O passe de GPS já tava. Eu botei o passe direto. Talvez esse combo aqui. Fez bem aí pro nosso jogador. É coincidência. Não faço ideia do que tá rolando. E olha que já veio aqui, ó. Mal desempenho no treinador. Tá vendo? Os caras tão atrás do treinador aí. Agora o time tá bem, né? De fato, dois jogos bons aí. Mas o Guardiola não vem fazendo um trabalho assim, né? Daquele jeito que a gente conhece. Aquele jeito o Guardiola de ser. Eu tava olhando aqui o calendário. É o seguinte. A gente tá no final de dezembro. Dia 27 de dezembro. Não sei se vocês estão ligados, mas... A Bola de Ouro acontece na primeira semana de novembro. E a gente não teve a ceninha da Bola de Ouro. Ou seja, o Lucas não foi nem finalista da Bola de Ouro. Porque quando aparece aquela ceninha que a gente vai lá receber o troféu. Ou outro jogador ganha o troféu. Ganha a Bola de Ouro, na verdade. Se aparece aquela cena, é porque a gente tava entre os finalistas. Mas nem apareceu. Ou seja, a gente ficou de fora dos finalistas. Sendo que a gente foi campeão aí com o Barcelona da Champions. Jogando muita bola, mas... Mais uma vez, a gente não ganhou uma Bola de Ouro. A gente só tem uma, por enquanto. Que, por incrível que pareça, foi na nossa primeira temporada do Chelsea. Bizarro, né? Sem jogar Champions. Sem jogar nenhuma competição aí europeia. A não ser as competições dentro da Inglaterra. Doideira, doideira. E bom, agora a gente vai pegar o Bornemouth novamente. Só que dessa vez pela Premier League. E olha que aquela vitória foi importante, tá? Contra o Arsenal. 44 pontos eles estão. A gente chegou ali agora com 41. Três pontinhos atrás. Teve gente que perguntou sobre o Chelsea. Nosso ex-time tá ali na sexta posição. Ele sempre tá ali. Ele não consegue entrar no G5. Impressionante também. Será que a gente pode repetir aquela partida de 4x0? Foi na casa dos caras também, mano. Seria incrível, né? Já começou com uma boa roubada. A gente já solta no Haaland. Uh, nem tão boa bola assim não. Os caras vão chegando, hein? Olha o Beto com uma liberdade impressionante. É Caixa. Golaço. Golaço do Beto. E aí não pode acontecer, né? Ganhar do Arston e perder do Bornemouth. Aí não vai dar pra ser campeão da Premier League assim. Tem que manter uma regularidade. Opa! Vamos ver se o Juiz vai dar um vermelhinho pra ele, hein? Eu achei violenta a falta, hein? Ah, Juizão. Só amarelou pra ele. É o Má, só solta no Lucas. Que bolão! Grealish pegou o goleiro. Boa jogada pelo meio. Descante aí. Tem um cruzamento. Haaland vai tentar. Grealish. Na dividida quase. Boa. Tem lá atrás. Procurando o Kondé. Bola vai chegar. Kondé! Ele faz e fica preso na rede. Sai daí, Kondé. Você fez mais um, cara. Você vai virar o artilheiro do time. E bugou tudo, tá? E mais um cruzamento absurdo do camisa 10. Olha como o Kondé se apresenta bem também, né? Os caras vão tabelando. Que isso! O Ederson tava ligeiro, tá? O reflexo do homem ali foi coisa absurda. Escanteio. Ai, ai, ai. Ederson pegou. Cara, Ederson, sai de mim. Ederson, Ederson. Isso! Saiu bem. A gente domina. Fica aqui preso na marcação, caramba. Opa! 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 Vamos! Boa bola, Haaland. Tá valendo tudo. Traz pra direita. Vai bater. Bateu bonito! O goleiro pegou bem de novo, cara. Escanteio. Vem o cruzamento, mas lá atrás foi muito forte. O Lich tentou. Ai não, né? Vellian. Toca no homem. Traz pra perna direita. Bateu firme! Cara, que isso, velho. Como que não entrou? Cara, nesse episódio a gente tá jogando muito. O time tá jogando melhor. Só que a gente não tá conseguindo fazer gol. Aí as assistências tão funcionando. Bizarro. Tudo bem que a gente já meteu um hat-trick no primeiro jogo, né? Mas... Esse aí geralmente não perde. Ele deixou o primeiro no chão, tá? Vamos lá. Tentando escapar desse cara aqui. A gente sai dele de novo. Sai de mais um, né? Bola pro Haaland. Haaland tentou um toque mais absurdo ali, não deu. Uau! Escapou bonito. Aí o toque não foi bom, né? Olha a bola nas costas do Ake. O chute. Ederson já fez alguns milagres nesse jogo, né? A jogadinha curta deles. Foden roubou. Ah! E o cara esticou a perna e tirou bem demais. Boa, Haaland. Já tentei no Haaland. Ele domina. Tocou no Foden. Ai, Foden. Passa meio curto aqui. A gente teve que dar um jeito. Toca atrás. No Condé. 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 Caramba, ia levar pro chute e não deu. Boa, bola no Grealish. Pegou o goleiro. Demorou um pouquinho pra chutar o Grealish. Descanteio. Cruzamento. Haaland. O goleiro pegou de novo, cara. Que isso? Descanteio de novo. Olha o Rodrigo pra fora. Cara, que amasso do City. A bola não vai, não entra. Os caras vêm tabelando no meio. Ai, ai, ai. Sobrou pra eles, hein. Cara, boa. Cancelo. Isso. Saiu bem demais. Arrancada linda do Cancelo. Tem o Haaland. Na frente. Passou bem o Rodrigo. Faz o cruzamento. A gente vai tentar. Não deu. Que pembê. Que pembê. Tá aqui. Tá girado aqui. E não deu, né. E olha, lá vem os caras, hein. Se a gente tomar um gol vai ser dolorido. Porque o goleiro deles salvou muito eles, velho. O Ederson fez defesas impressionantes. Mas o que o goleiro deles fez... Eles estão chegando com muita gente na frente. Descanteio. De novo jogadinha curta. Os caras conseguem. Tentou girar bonito. Ai, 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 velho. Descanteio. Rodrigo manda pra frente. Vai acabar o jogo, né. Não sei se vai dar tempo dessa arrancada. Não deu. Um resultado ruim, né. Agora que a gente ganhou do Arsenal. Assim, o time não jogou tão mal, não. Criou muito. O goleiro deles foi muito brabo, mano. A gente foi o melhor da partida com 9.4. O goleiro deles só teve 6.4 de nota. O maluco defendeu tudo. Se liga, a gente fez 8 finalizações. Das 8, 6 foram no gol. O goleiro pegou 5 das 6 milagres. Tá ali, ó. A mãozinha do goleiro. Uma só entrou. Olha que bizarro que esse goleiro fez. Comparando com o Ederson. Eles finalizaram 6 vezes. 4 no gol. Ele defendeu 3. E tomou 1 gol, né. O outro goleiro realmente fez mais milagres. Ó, preparativos do aniversário, pô. Deixa eu fazer aqui uma festa pra ficar na memória. Bora. E vamos enfrentar o Chelsea. É, a gente enfrentou o Chelsea não faz muito tempo. A gente enfrentou o Chelsea no dia 12 ali, ó. 12 de dezembro. E agora, virou o ano. A gente vai enfrentar o Chelsea novamente. Já é pelo segundo turno, acredito eu. Só que a tabela tá diferente, né. E bom, janeiro também abre a janela de transferência. Vamos ver se o City vai contratar algum grande jogador. Depois do empate, a gente ficou ali com 42 pontos. E o Arsenal foi pra 46. É Chelsea e Manchester City. O Rubens disforçou a bola aqui. A gente consegue salvar. Começa a partida aí com o D que vem numa fase maravilhosa. Vamos ver se a gente consegue fazer valer a lei do ex, né. No outro jogo, a gente não marcou contra o Chelsea. Linda jogada, bolão pro Kondé. Ai, soltou a bola mal. Os caras chegando no cúcu, bateu. Ederson. Por enquanto, o Chelsea ligeiramente melhor. Tem o cruzamento. A gente pode tentar uma arrancada aqui. Domina bem. Escapamos aqui, hein. Lavelou. Conseguiu escapar. Lá vai ele. Lá vai ele. Bateu. Calma lá, calma lá. Sem comemorar. Em respeito. Primeira vez que a gente joga no Stamford Bridge. Depois que a gente saiu do Chelsea. A segunda vez que a gente joga contra o Chelsea. Mas a primeira vez que a gente joga na nossa casa. É no estádio que a gente começou. No time que revelou a gente. E aí, velho. Contra-ataque funcionou perfeito. Bateu firme. Sem chance pro goleirão. O City na frente. Opa, opa. Saiu mal. Vou fazer logo 2x0 antes do intervalo. Seria o ideal. Vou bola. Esperando passar aqui, ó. Rolou a tabela. De fora da área. Zagueiro cortou. Boa bola aqui pro Elmars. Ele faz o cruzamento. Tirou de novo o zagueiro. Ele traz pro meio a bomba. Petrovic. Uma pressão do City no finalzinho. No primeiro tempo. Temos mais um escanteio. A última bola do primeiro tempo. Lá vai ele. Cruzamento com o D. Deia tentar, hein. Ah, que isso? A bola chega aqui. A gente espera. Vai acabar, né? Cruzamento lá atrás. Folden domina. Ajeitou. Voltou. Folden chuta. O Folden nunca chuta. Voltou pra gente. Consegui pegar a bola. Acabou. Que doideira, mano. O final do primeiro tempo foi uma pressão muito forte do City. Escapamos aqui do primeiro. Leva pelo meio. Oh, no concurro, bom. Pensei que ele não ia ganhar, não. Boa jogada. Com o D e Lucas. Agora chega no Haaland. Ele domina. Vai o Haaland! Fez um gol meio impossível, né? Meio complicado, mas ele é artilheiro. Ele tá ali pra isso. Fazer gols impossíveis. Boa jogada do Condé e Lucas, né? Condé confirmando a boa fase. E olha só como ele dominou mal. A bola explodiu. E depois a única solução era um peixinho. E ele se jogou que nem um maluco. Oh, Moreira Jr., hein? Me irritava muito quando eu jogava no Chelsea. Na verdade, não ele, né? Quando o treinador escalava ele. Oh, mas me irritava. Quem lembra, comenta aí. Lá vem ele, tá? Oh, achou um passe bonito. Fofana! Fala dele. Pegou o Ederson. Se fosse... Se era ali o Jackson, era gol, mano. Tem jeito. Cara, que bola. A gente faz a finta aqui. O Moreira Jr. não deixou, não. Não, fala do homem. Caramba, que bolão. Ederson, não. Rubem Dias. Que isso. E o Chelsea melhora muito. Vem com uma pressão depois que tomou o segundo gol. A gente não consegue ficar com a bola. Ficou para trás, fofana aqui. Folden tenta uma virada de jogo. Não vai dar, né? Não vai dar. Cara, não dá para a gente ficar com a bola, não, pô. O Rodrigo tocou bem agora. Vamos lá, a gente está com espaço. Eles foram para cima e deixaram espação aqui, ó. Se manda ele. Lá vem ele. Tem a chance. Bateu de direita. Gol! E mostrando aquele respeito. Mostrando respeito. O Chelsea estava fazendo uma marcação boa no segundo tempo. Mas depois que eles tomaram o gol, eles se mandaram para frente por tudo ou nada, né? E aí, foi a primeira vez ali que a gente teve essa liberdade do nosso lado. E aí a bomba também, né, mano? Que paulada. A bola pega na trave e entra. 3x0. City, vitória gigante, né? E final de jogo. Linda vitória do City. Nota 10, melhor da partida. É isso. E vitória gigante. E olha só. O Arsenal acabou tropeçando. E com isso, a gente fica um pontinho atrás deles. E o Chelsea cai para a oitava posição. A gente tem também aqui a melhor defesa do campeonato. E o segundo, terceiro, quarto melhor ataque. Calma lá. Quarto melhor ataque. Melhor ataque é do Aston Villa. Depois vem ali empatado o Liverpool e Arsenal. E aí sim vem o City. Mas, cara, no geral, foi um bom episódio, tá? Em relação ao futebol do City. Melhorou muito o time. Melhorou muito mesmo. E tivemos duas vitórias maiúsculas. Contra o Arsenal, que é o líder. E contra o Chelsea. É isso. Acho que as coisas estão melhorando. Vamos ver se vai continuar assim. Tamo junto. E até o próximo vídeo.